Olá meus amados, hoje é dia 1º de dezembro e nós seguimos aqui juntos na nossa meditação preparando o nosso coração neste advento para que venha o nosso Salvador. Hoje a meditação se chama, como se fará isso? Maria perguntou ao anjo, como se fará isso, pois não conheço o homem. Por que essa pergunta? Na verdade só se pode entender tendo presente que, como bem sabemos os cristãos, Maria tinha consagrado a Deus todo o seu ser, o corpo e a alma. O corpo era um templo reservado virginalmente para Deus e também a alma, sem mancha de pecado, estava entregue sem reservas nas mãos do Senhor. Assim se compreende que a Virgem quisesse saber como se fará isso, pois era muito difícil entender que Deus a quisesse Virgem e Mãe ao mesmo tempo. Humanamente, era impossível. Quando conhecemos a vida de Nossa Senhora, percebemos que ela perguntou como, não só porque o pedido de Deus parecia uma contradição insolúvel, mas porque desejava, acima de tudo, cumprir, da maneira mais perfeita possível, a vontade de Deus. Era como se pensasse, Deus me pede isso, que eu acho impossível, mas, por mais que eu não o entenda, eu só quero fazer o que Ele me pediu. Por isso, apesar de não ver como será possível, sei que Deus me esclarecerá e me dará as graças necessárias para que o realice. Nós encerramos rezando a oração do Advento, o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Oração do Advento Juntos nos preparamos para a chegada do Salvador, para Te acolher, para preparar nossa terra, para crer em Ti, nosso grande Senhor. Não há nada de extraordinário a fazer. Basta ter um coração límpido e sem disfarce. Basta ter um olhar doce e sem malícia. Basta colocar nos lábios o sorriso e a alegria. Basta abrir as mãos para dar e repartir. Basta ser atencioso e fiel à Tua Palavra. Basta amar, sem medir a ternura. Basta ouvir o Teu apelo e mudar de vida, Senhor. Pode vir, Senhor. A terra e seus habitantes, por Ti, mudam as cores da vida. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.